Colecionar skins com float baixo é coisa do passado, a moda agora é colecionar skins com float alto. Pode parecer meio bizarro isso que eu tô falando, mas é sério, tem muitos colecionadores que estão aderindo a essa moda de colecionar skins com float altíssimo. O site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. O float da skin nada mais é do que o desgaste, então quanto maior o float, maior o desgaste. E agora a moda não é colecionar skins que tem float 0.000000, parece que a nova moda é colecionar skins que tem float 0.99999 infinitamente. Com a chegada desses sites de database de skins, a galera tá percebendo que além da opção de ranquear pelo float mais baixo, também existe uma opção de ranquear pelo float mais alto. Trazendo assim uma lista das skins com o maior float do CSGO. Alguns números aqui são bem bizarros, porque parece que o máximo é 9999, depois 88079, parece que não tem nada acima disso. E eu acho que eu vou fazer um vídeo a respeito disso, vocês querem saber qual que é o máximo float possível, o menor float possível, deixa embaixo nos comentários pra mim. Sério, quando eu falo pra vocês comentarem, comenta mesmo, que daí vocês conseguem me dar ideias de vídeos e ajudar na produção de conteúdo aqui do canal. Então, é o seguinte, várias dessas skins aqui com float alto estão listadas à venda por preços bizarros, né? Algumas aí por até mais de mil dólares, o que é muito caro pra algumas skins. Simplesmente algumas skins são ridículas, né? E tem o float muito alto, então por isso que a galera tá tentando vender por um preço absurdo. Essa daqui, por exemplo, tá tentando vender por 6 mil dólares. Mas enfim, olhando aqui as skins com float ponto 999, um cara tá me chamando atenção, parece que tem um colecionador que tá dominando a cena. O nome dele é Zippo, e aparentemente ele montou um inventário onde só tem skins com float top 1 do mundo, no caso, top 1 mais desgastado. Essa página aqui, o objetivo dele é encher de skins com o maior desgaste possível. Atualmente ele é dono da skin com o maior float que dá pra se conseguir no CSGO, que é o número que eu falei ali, que depois do 9 vem um 8, 0, 7, 9, 0, etc. Então, na teoria, ele tem a skin com o maior float do CS, porém aparentemente 7 skins também tem esse float, então ela é uma das 7 mais desgastadas. Agora, a lista das skins que ele tem realmente é muito louca, e parece que ele gastou 7 mil dólares pra adquirir essas skins que estão nessa página. Além da grana aí dessa baioneta safira e também da Pandora. Olhando uma de cada vez, vamos avaliar as skins do inventário desse cara. Ele tem uma K-Empress, com float 9999, a mais desgastada do mundo, com 4 nave rolo. Eu não entendo exatamente qual que é a pegada dessas skins aqui com float muito alto. Elas não são muito bonitas em game, a não ser a Green Medusa ou então a Black Moth. Eu acho que é mais pela questão, assim, de ser realmente a pior, né? Aqui tem o maior wear value, né? O float. Seguindo aqui, ele tem essa P90 horrorosa. A MP9 também, top 1 aí, float desgastada. Essa aqui até que ficou bonitinha, nem parece que ela tá tão desgastada, mas o float é bem alto. Aí ele tem uma UMP, uns adesivos, MAC tem. Essa daqui não é a top 1, hein, mano? A extensão aqui achou que ela é a top 2. Tá errada essa Name Tag, pode remover. De qualquer forma, eu não entendo exatamente a parada, mas por aí vai. Ele montou, tipo, um layout com play skins top 1 mais desgastadas. Olhando as skins em game, são bem estranhas. Só que, pelo jeito, tá tendo uma demanda alta por skins top 1 float. Ele montou esse inventário em um mês. E se ele quiser vender, acho que ele leva menos de um mês. Por algum motivo bizarro, tem muita gente indo atrás dessas skins. Essa WP aqui ficou muito louca com os 4 Fúria. Aqui fez um pouco mais de sentido pra mim. Realmente ficou bacana, ó. Combinou e tal, o desgaste mais alto com os adesivos. Fizeram assim e fica bem legal, na verdade. Aí, continuando, eles também tem uma M4-1S de play skin, né? É a M4 que tá sendo utilizada por todo mundo no momento. M4-4 também, ó, tem indignitas ali. E assim, no geral, todas as skins do inventário desse cara ou são cinza por padrão, ou estão tão desgastadas que ficaram cinzas. Isso vai se repetir em todas as skins dele. Vão estar todas super desgastadas. E essa que é a ideia da coleção dele. Deixa aí um comentário, 0 a 10, quanto que você acha que é a nota dessa coleção aí de skins super desgastadas. Eu vou dar a nota 9.99999. Não esquece de dar um like aí e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou! Um abraço.